Também está nas mãos dos jovens a proteção do planeta e, sobretudo, dos oceanos. Esta foi a principal mensagem do Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU, que decorreu na Praia de Carcavelos, em Portugal. A aparição do ator Jason Momoa na praia teve como objetivo reforçar, junto dos mais novos, a importância do combate às alterações climáticas. No final deste encontro, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um aviso. Para serem ouvidos e serem importantes no clima ou nos oceanos, devem lutar e vencerem vosso nome. Não confiem demasiado nos governantes. Há exceções. E alguns deles são e serão sempre os vossos principais aliados, mas não a maioria. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um discurso de meia-culpa. Permitam-me que comece por pegar nas palavras do presidente português para pedir desculpa em nome da minha geração, à vossa, em relação ao estado dos oceanos, ao estado da biodiversidade e ao estado das alterações climáticas. A conferência dos oceanos decorre em Lisboa até ao final desta semana e conta com a presença dos chefes de Estado e de Governo de todos os continentes. Sérgio Ferreira de Almeida, a Euronews, em Portugal. Sérgio Ferreira, a Euronews, em Portugal.